Ei, você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala galerinha do Mau, beleza? Então vou mostrar aqui pra vocês. Tô trocando o óleo da Tenerézinha agora. Vou tirar ela do descanso central aqui que eu botei ela. Tá bem sujo aqui. O óleo tava bem carcudo. Ele tinha atingido a quilometragem. Mas eu queria mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Deixa eu botar aqui em cima. Que é esse bujãozinho magnético que eu comprei no AliExpress. Que é tipo um nefroi aqui. Eu botei a bucha original, né? Mas eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é a limalha, a sujeira, que sai do motor. Com o tempo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver brilhando. Deixa eu dar um foco. Bem legal, cara. E ele realmente segura todas as impurezas do motor. Olha isso. Lama, sujeira, tudo que fica do motor. Olha isso, cara. Olha, ele tá grudando. Ele tá segurando ainda, ó. Deixa eu botar aqui. Olha aqui. Ele chega a voltar, ó. Que loucura. Muito maneiro. Vou limpar isso aqui agora. Mas tá aí, ó. Bujão magnético pra vocês usarem na... Ó. Isso aqui é... Isso aqui é normal, tá, galera? No motor. É extremamente normal ter isso aqui no motor. Tá? Isso é sinal que teu motor tá com saúde. Que você tá... As peças tão funcionando direitinho. E a lubrificação tá funcionando. Se tivesse uns pedaços grandes aqui, aí seria problemático. Mas não. Tá aí, ó. Olha que legal, cara. Tá funcionando perfeitamente. Beleza? Então tá aí, ó. Bujão magnético que eu comprei no AliExpress. Quem quiser depois eu boto o link aí na descrição. Vou deixar o link na descrição pra facilitar. E... Funciona. Funciona perfeitamente. Botei pra testar e... Me surpreendeu agora. Quando eu vi essa lama aqui de... De... Detritos, né, do motor. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Cara, que legal, cara. Muito top. Mas é isso aí, galera. Vou trocar o óleo agora da tainérezinha. Já bateu a quilometragem. Deixa eu botar a moto pro lado pra tirar o restinho do óleo. E meter bronca. Não vou ficar mostrando isso, que vocês já estão cansados de ver. Mas é isso aí. Valeu. Eu só queria mostrar essa curiosidade do... Do bujão magnético ali. Valeu. Então é isso aí, galera. Um abraço. Fui. Ah, o óleo que eu tô usando é... Que eu tô gostando de usar é semisintético na Mobil. Valeu. Valeu, galera. Ei! Você! Ah, não. Não dá um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu!